Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27, tá? Onde o meu objetivo é puramente te ajudar a destruir os obstáculos que te impedem de estar sempre em alta investindo na Bolsa, ou seja, de lucrar tanto com a Bolsa em alta quanto em queda. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Quantas ações, fundos imobiliários numa carteira com dólar e ouro? Seria uma carteira ideal, Vinicius? Então, vamos lá. Como que eu deveria montar uma carteira de investimentos ideal? Quantas ações, quantos fundos imobiliários eu preciso ter, especificamente? Para os meus alunos, eu tenho uma regra muito... Nas redes sociais eu falo como um todo, né? Eu tenho uma regrinha, uma trinca que não escapo dela. Que é, basicamente, vou investir em ações, o que eu faço? Eu invisto em pelo menos 10 ações de pelo menos 5 setores diferentes. Como assim? Me explica melhor isso aí, Vinicius. Vamos lá. E por que eu faço isso, tá? Muita gente propaga por aí que consegue analisar quais vão ser as melhores ações e aí eu vou lá identificar as melhores ações, os melhores fundos, aqueles que vão mais se rentabilizar e que conseguem empreender o futuro. Entenda uma coisa, tá? Sobriedade ao investir. Desce do salto, humildade, coloca a sandalinha da humildade, entenda que tu não sabe nada sobre o que vai acontecer amanhã, sobre o futuro. Nada. O ser humano, nem tu, nem eu, tá? O ser humano, ele tem a mesma capacidade, pasme, isso é dado científico, a mesma capacidade de um chimpanzé, um chimpanzé empreender o futuro. Então, não adianta. Não tem como saber o que vai acontecer lá no futuro. Por isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso selecionar ações com base em um método, certo? E aí existem vários métodos disponíveis, tá? Um método, por exemplo, é o checklist que a gente usa no método investidor sempre em alta. Então, com base naquele checklist, num critério, em fundamentos claros, eu vou selecionar minhas ações. E nunca vão ser pouquíssimas ações. Por quê? Porque eu não consigo prever o futuro. O futuro vai ter ações que, poxa, fez tudo certinho. Você foi lá, investiu, analisou, tudo certinho. Só que o futuro guardou uma surpresa. O futuro fez com que aquela ação que era ótima, aquela empresa que era ótima, virasse uma empresa ruim com o passar do tempo. Então, diversificar é uma questão de necessidade. E aí, mesmo selecionando direitinho, vai ter uma ação pontual, uma ação específica, que vai ter queda pra caramba. Porque a empresa vai mudar no futuro. E nem eu, nem tu, nem ninguém, a gente não consegue controlar o futuro. Então, pra isso, a gente precisa diversificar. Empresas diferentes. Por que que pelo menos 10 ações eu considero ideal? Por quê? Vamos lá. Eu peguei lá, investi em uma ação. Então, se essa empresa, porque por trás de uma ação existe uma empresa. Nunca esqueça disso. Uma ação não é um pontinho piscando num gráfico. Não é um pontinho que dá pirueta e aponta pra onde vai o preço, pra cima ou pra baixo. Não. Sempre atrás de uma ação existe uma empresa. Só que, e se aquela empresa foi justamente a empresa que ela perdeu espaço pros concorrentes? Ela vai perder nos próximos 5 anos? A gente não sabe. Se foi justamente a empresa que foi multada por alguma fraude, por alguma infração que aconteceu dentro daquela empresa, ninguém esperava isso e nunca tinha acontecido antes. Pode perder 50, 60, 70, 80% do teu patrimônio investido ali. Então, a gente precisa diversificar. Por que 10? Porque aí, se eu tiver uma perda significativa em uma ação, e digamos seja uma perda de 50% em uma ação, poxa, como eu tô diversificado em 10 ações, 100% do meu dinheiro, da parte investido em ações. 100% dessa parte investida em ações tá em 10 ações. Então, cada ação representa 10% do meu dinheiro. Se sumir a metade de uma ação, eu perdi 5% da parte investida em ações, sendo que eu jamais invisto somente em ações, senão é impossível eu estar sempre em alta. É impossível lucrar com a bolsa em qualquer direção, seja em alta ou em queda, se eu investir somente em ações. Então, eu vou ter uma pequena parte naquela, uma pequena parte do meu dinheiro investido naquela ação, certo? E aí, a partir de 10, eu considero, ok. Vinícius, existe um limite, um número máximo de ações para eu investir? Nos papinhos teóricos, sim. Na prática, não, tá? Por que eu digo nos papinhos teóricos? Alguns estudos apontam que a partir de 15 ações, a gente estaria pulverizando a carteira de investimentos. Só que esses estudos, eles têm um certo viés. Ou eles pegam um período de tempo pontual, ou um período de tempo muito curto, eles têm algum tipo de viés. E quando tem algum tipo de viés, eu não consigo tirar conclusão concreta nenhuma. E o que acontece? Vou dizer o nome de um cara, Peter Lynch. Peter Lynch, ele foi gestor do fundo, o maior fundo de ações do mundo, Fidelity Magellan Fund, de 77 em 1990. Ele teve uma rentabilidade média de 29% ao ano. E quantos ativos, em quantos ativos ele investia? 10, 15, 20, ele chegou a investir em 1.400 ativos. Então existe um mínimo, que na minha concepção são 10 ações. Máximo, não existe. É óbvio que não precisa investir em 1.400 ações. Eu já tive 32 ações, foi o máximo. Já teve momentos que eu tive menos. Então depende de como tiverem as ações. Se eu encontrar 30 boas ações, e eu quiser investir em 30, eu vou lá. Mas o mínimo que eu considero é 10. Um ideal ali a partir de 15. Considero mais no campo do ideal. E aí, acima disso, eu considero luxo, tá? Sobre fundos imobiliários. Ah, perdão. Eu falei de número de ações. Mas não adianta nada diversificar em número de ações, se não diversificar em número de setores também. Como assim setores, Vinícius? Vamos lá. Existem empresas, existem bancos. Bancos são empresas do setor bancário. Existem empresas de saneamento. Existem empresas de combustíveis, postos de combustíveis. Existem empresas do setor de varejo. Existem empresas do setor de energia. Existem vários setores na economia, tá? E aí, o que acontece? Imagina só se o governo vem e diz assim, ó. A alíquota de imposto da renda para as empresas do setor financeiro agora vai ser elevada em 10%. Antes era 45, agora vai ser 55% do lucro tendo que pagar imposto de renda. E aí? Se eu tenho metade da carteira de ações, é investimento em bancos. Não adianta. Todos os bancos, as ações de todos os bancos vão cair. Então, eu preciso estar devidamente diversificado em setores diferentes. Por quê? Porque algum setor pode cair em desuso. Alguém aqui ainda aloca filme? Alguém aqui ainda aloca fita para assistir o filme? Ou contrata Disney, Amazon, Prime, Netflix? As coisas mudam com o passar do tempo. O comportamento das pessoas muda com o passar do tempo. Quem sabe um setor, ele meio que cair em desuso. Haja uma disrupção ali naquele setor. Ou, uma coisa muito mais fácil, muito mais clara e que acontece com muito mais frequência, o governo muda alguma legislação para aquele determinado setor. E se eu estou muito exposto naquele setor, eu vou ser fortemente impactado, mesmo que eu tenha 20 ações. Se eu estiver com muito dinheiro em um setor só e mudar alguma coisa ali, eu vou ser fortemente impactado. Então, na minha concepção, mínimo. 10 ações em pelo menos 5 setores diferentes. Mais que isso, é luxo. Não tem problema. Vai exagerar? Como que eu sei que eu estou exagerando? Eu sei que eu estou exagerando se ficar trabalhoso para mim, sabe? Se eu for lá e investir, fica pesado para mim. Porque investir é um negócio muito simples. Não confunda com simplista, mas é muito simples. Tem que ser algo que tu dedique 30 minutos por mês no máximo. Não pode ser mais que isso. Porque senão, já se torna um trabalho. E aí não é investimento. Investimento é o dinheiro trabalhando por ti. Trabalho aí é tu trabalhando para gerar dinheiro, tá? E sobre fundos imobiliários, mesma coisa. Diversificar entre fundos e diversificar entre setores. O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é um investimento coletivo, onde pessoas, investidores, eles colocam o dinheiro na mão do gestor profissional e esse gestor profissional, ele compra imóveis e coloca para alugar. Tem uma série de vantagens, tá? Tem rendimento duas, três vezes maior que a poupança, por exemplo, que os investimentos de renda fixa. Tem um rendimento mensal que pinga na conta, todo santo mês. isenta de imposto de renda, tem que pagar um centavo de imposto de renda sobre esse rendimento mensal, certo? E no longo prazo a gente consegue perceber que a valorização é muito semelhante à das ações. Ele é menos volátil e por ser menos volátil, ele vai me entregar uma rentabilidade menor no longo prazo. Só que é muito semelhante com a rentabilidade das ações, mas também passa por fortes quedas quando as ações passam por fortes quedas. Por isso que eu não concentro só em fundo imobiliário, nem só em ações, senão eu posso ficar 5, 10 anos com o meu dinheiro em queda, tá? Mas eu tenho que diversificar em fundos imobiliários diferentes e em setores diferentes também. Como assim em setores diferentes? Poxa, tem fundos imobiliários que investem em que compram imóveis de andares de prédios para alugar para escritórios. São avagens corporativas, tá? Então eles compram andares de empreendimentos imobiliários e alugam para empresas colocarem seus escritórios lá dentro. Tem outros que são galpões logísticos. Eles vão lá e compram galpões depósitos, compram galpões gigantescos para as empresas usarem como depósitos. Tem outros fundos imobiliários que compram ou totalidade ou parte de shopping centers. E aí eles pegam as shopping centers e o que eles fazem? Eles alugam as lojinhas dos shopping centers. Então, agora tem o setor agropecuário, tem vários setores. Eu também tenho que diversificar nos setores, tá? E aí, quanto que vai ser o número ideal de ações, o número ideal de fundos imobiliários para o dólar e o ouro? Não tem nada a ver com essa diversificação, tá? Isso não é por investir em dólar e ouro que precisa disso. Qualquer carteira de ações e fundos imobiliários deveria respeitar isso, embora eu nunca investisse somente em ações, nem só em fundos imobiliários, nem só em ações e fundos imobiliários, tá? E aí, vai pegar os fundos imobiliários, no mínimo aí, uns três fundos imobiliários. No mínimo aí, uns dois setores diferentes. Isso há três setores diferentes, tá? Mas você tem que olhar para outros fatores também. Tem que ver, assim, qual é o número de imóveis que cada fundo imobiliário tem, qual é o número de inquilinos, quem são esses inquilinos, quem são os inquilinos, as pessoas que, as empresas, na verdade, que alugam os imóveis. Então, aí a gente tem que ser um pouquinho mais criterioso, tá? O imposto de renda do Tesouro Selic ou da renda fixa já não desconta direto? O... Sim, da renda fixa, sim. O imposto de renda do Tesouro Selic de qualquer investimento da renda fixa que seja tributado, já é descontado automaticamente. Fui lá e investi, beleza. Mantive meu investimento por um tempo, resgatei uma parte do meu dinheiro, resgatei a totalidade do meu dinheiro, automaticamente, na minha conta, na corretora, vai cair o quê? Vai cair somente o valor líquido. E como assim o valor líquido? A parte de imposto de renda que eu tenho que pagar sobre o lucro que eu tive, não é imposto de renda sobre todo o valor. Sobre o lucro que eu tive, já é descontada automaticamente. Então, pra mim, só cai o valor limpinho ali, tá? O que a gente estava falando antes era sobre declaração de imposto de renda. Aí não existe declaração automática. O método deve ser seguido com rebalanceamento trimestral, independente do que acontecer. Os rebalanceamentos, você vai ter que decidir uma periodicidade específica, tá? Tem muita gente que pergunta assim, ó. Poxa, Vinícius, estou usando o método investidor sempre em alta, quero implementar o método. Quando que eu faço os meus rebalanceamentos? E o que é o rebalanceamento, gente? O rebalanceamento é uma técnica do método investidor sempre em alta que, basicamente, se baseia no quê? Eu vou lá, monto a minha magar, monto a carteira de investimento do investidor sempre em alta e, periodicamente, com o passar do tempo, eu rebalanceio ela. Eu planejei uma carteira ideal para a minha situação devida, para os meus objetivos, para o meu nível de tolerância a risco. Aí, com o passar do tempo, eu vou sempre retornar a essa carteira de investimentos inicial. Ah, eu defini que investiria 30% em ações, 20% em dólar, 15% em fundos imobiliários, estou chutando percentuais, etc. Isso vai ter uma volatilidade, vai ter uma mudança de preço com o passar do tempo. Então, daqui a algum tempo, que tu vai definir isso, uma periodicidade, trimestral, semestral ou anual, tu vai lá e vai retornar a tua carteira inicial. Poxa, essas ações subiram nesse período. Aí, as ações passaram, elas representavam 30% do teu patrimônio. Agora, elas representam 35%, 40%, não sei. E aí, tu vai vender uma parte, esse excedente, esse lucro, vende e vai comprar de outros investimentos que agora estão mais baratos, que estão em queda. Esse é o princípio do rebalanceamento. Passando rapidinho aqui, só para responder a pergunta especificamente, tá? Aí, surge aquela pergunta, poxa, quando tiver uma forte alta ou uma forte queda nas ações, será que eu não faço antes o rebalanceamento? E aí, qual é a resposta certa? A resposta certa é pra quê? Eu vou te explicar por que a resposta certa é pra quê que tu vai mexer em time que está ganhando. Vamos lá. Naturalmente, quando tu implementa o método, tu já vai estar sempre em alta, tá? Todas as pessoas que implementarem o método, seguindo o exato GPS, o exato passo a passo, nem que queira, não tem como não estar sempre em alta. Aí, o que acontece? A gente acha que consegue identificar qual o momento fazer o rebalanceamento, fazer essas compras e vendas e que assim vai conseguir aumentar a rentabilidade. Só que, pode ser que até uma vez, duas vezes, três vezes, ok, tu vai lá e consiga fazer isso. Tu vai lá e identifica realmente um momento melhor de vender. Quem sabe quando chegar o rebalanceamento já não estava tanta distorção de preço. Só que, se tu fizer isso sistematicamente ao longo de anos, de anos, de anos, no longo prazo, não faz diferença nenhuma. Vai ter vezes que tu vai acertar, vai ter vezes que tu vai errar, se tu continuar no mesmo lugar, com a mesma rentabilidade, só que dedicando muito mais tempo, dedicando muito mais energia, acompanhando muito mais investimentos, sendo que tu não precisa disso. Vai lá, investe, esquece, vai viver a vida. Quando chegar a hora de aportar mais dinheiro, se tu faz o aporte mensal ou se faz o aporte trimestral, aí vai olhar para os teus investimentos. No meio desse tempo, esquece. Chegou o rebalanceamento, rebalanceia, beleza. Beleza. Não precisa dedicar tudo isso de tempo porque essa dedicação de tempo não vai se traduzir em maior rentabilidade. Por quê? Porque algumas vezes tu vai errar, outras vezes tu vai acertar. E aí, tu vai ficar com a mesma rentabilidade te esforçando muito mais. Entende? Então, um caso clássico, tá? 2020. Logo que começaram as quedas nas ações de 2020, eu, eu, me bateu uma pulguinha atrás da orelha. Será que não vale a pena fazer agora um rebalanceamento? Eu tinha feito fazer um mês e meio mais ou menos. E as ações estavam caindo 20%. E eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Por quê? Porque eu sou humano. Tu também é humano, tu é humana. Então vai ter vindo esse ímpeto assim, poxa, agora é o momento, tá barato agora para comprar. Vou aproveitar que eu tenho outros investimentos em alta aqui, vou me desfazer de uma parte deles, vou colocar o lucro no bolso e comprar que tá mais barato. Só que, eu dei um passo para trás e disse, não, para aí. Não é assim que a coisa funciona. Tem um histórico de décadas que funciona de outra maneira. Eu conheço a metodologia, por que eu vou fazer outra coisa? Não faz sentido. E que bom que eu não fiz. Se eu tivesse feito naquele momento, eu teria perdido de fazer quando eu fiz, que foi quando as ações estavam em mais e 35% de queda. Então, eu teria comprado ações muito mais caras, sendo que depois eu comprei ações muito mais baratas, porque eu simplesmente respeitei a periodicidade que eu defini no início. Podia ser, podia acontecer outra situação, podia acontecer uma situação que quando eu fosse fazer o rebalanceamento, aconteceria o que? Eu olharia para trás e ia ver, pô, se eu tivesse feito naquela época, ia ser melhor. Só que, numa outra oportunidade que eu fosse tentar antecipar, ia dar certo, em outra ia dar errado, e ia dar certo, é 50% de chance a cada lado. Eu não vejo por que desperdiçar muito mais energia para ter o mesmo resultado no longo prazo. Posso começar investindo em fundos? Eu comecei investindo neles, multimercado. Qual é o grande problema? Gente, eu levei muita pedrada na cabeça para entender isso. Eu precisei jogar anos fora para conseguir entender isso, de investimento. Por quê? Quando a gente olha assim, poxa, vou investir em fundos de investimento. Por quê? Clássico, porque eu tenho uma outra profissão, porque eu tenho um outro trabalho, porque eu faço outra coisa, eu não tenho tempo para me dedicar para os investimentos. A primeira coisa que eu penso, poxa, existe um gestor profissional, existe um especialista, um especialista que pode investir por mim. Por que que eu, eu que sou réel mortal, vou querer competir com um especialista? Não faz sentido, ele vai ter uma rentabilidade melhor que a minha. Isso é o que a gente pensa, só que a gente está equivocado. se a gente for pegar dados, a gente consegue perceber que, ó, entre 2016, uma pesquisa recente, entre 2016 e 2019, foi averiguado quanto por cento dos gestores de fundos de investimento em ações, eles conseguiam ter uma rentabilidade acima da média das ações. Somente 44% teve uma rentabilidade acima da média. Então, se investir por meio de fundos, naquele período, claro, 44% só conseguiu uma rentabilidade acima da média. Sendo que, dessa média, só nos últimos anos, essa média é calculada por meio do índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, o índice Bovespa. Dentro dessa média, nos últimos anos, oito empresas quebraram, mais de 10% das empresas quebraram, faliram. E 44% conseguiu uma rentabilidade abaixo da média. Aí você deve ter se perguntado agora, Vinícius, para aí, não faz sentido. Os caras, eles se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles têm equipes gigantescas só para fazer isso. Todos os especialistas têm investimentos. Como é que eles rendem menos que a média? Sendo que dentro da média tem mais de 10% das empresas que estavam ali e quebraram, faliram. Simples. Tem muito ponto que a gente não enxerga. Vou te apontar alguns pontos aqui. Sempre que tu for investir em um fundo de investimento, independente do fundo que for, tu vai ter que pagar algo chamado taxa de administração. O que é essa taxa de administração? é um percentual do valor que tu foi lá e investiu, tu vai ter que pagar para o gestor para ele fazer esse trabalho de gestão. Tu está terceirizando os teus investimentos. Pegou o teu dinheiro e entregou na mão de um gestor profissional, ele tem que ser remunerado por isso, é o trabalho dele. Então, tu vai pagar ali na média 2% ao ano, certo? Na média, 2% ao ano se for fundo de ações ou fundo multimercado. 2% ao ano para esse gestor. Lembrando, não importa se teve valorização ou desvalorização. Se tu foi lá e perdeu naquele ano 40%, vai ter que pagar mais 2% pelo trabalho do gestor. Foi lá e ganhou 20%, vai ter que pagar 2% pelo trabalho do gestor. Outra coisa, existe uma taxa chamada taxa de performance, tá? Taxa de performance. O que é essa taxa de performance? Taxa de performance é o seguinte, existe todo o fundo de investimento, ele tem, todo o fundo, existem dois tipos de fundo de investimento, fundos passivos e fundos ativos, tá? Os fundos multimercados, todos eles são ativos. Os fundos de ações, 99% deles são ativos. O que é um fundo ativo? Ele busca superar a rentabilidade média ou das ações e o fundo multimercado é a rentabilidade, perdão, é o benchmark, o CDI. O CDI, ele calcula qual é a rentabilidade, é padrão, digamos assim, da renda fixa, tá? Existem várias formas de remuneração na renda fixa, mas o que se usa de praxe é o CDI. E aí, o que que acontece? Olha só, hoje que a gente está numa época de CDI muito baixa, você liga nisso. Quanto que é esse CDI, essa taxinha? Hoje está 1,9%, tá? Então, se o fundo, tudo que o fundo render acima de 1,9% ao ano, 20% é do gestor e 80% é do investidor. A maioria dos fundos cobram 20% como taxa de performance. Se for 10, já é ruim, mas 20 é o dobro, né? A maioria cobra 20. Então, tudo que exceder 2% ao ano, 1,9% no caso, por cento ao ano, hoje, 20% disso é do gestor e 80% do investidor. Hoje, ter uma rentabilidade maior que 2% ao ano, em média, é muito fácil, é batata. Então, da tua rentabilidade, grande parte vai para o gestor. Um quinto da tua rentabilidade vai para o gestor e os outros 80% vai para ti. Agora, e se tiver desvalorização nesse fundo? Aí, o prejuízo é todo teu. O gestor não divide o prejuízo contigo. Então, pensa, olha só, independente se tiver alta ou queda nos investimentos daquele fundo em um determinado ano. 2% é fiel, tem que pagar para o gestor. Nos momentos de alta, tem que dividir uma fatia dessa alta aqui, desse rendimento acima da média. Se está investindo em um fundo, é porque é rentabilidade acima da média, se não investir na média. Faz sentido? Sempre que render acima da média, que é o mínimo que se preze, tem que dividir, 20% vai para o gestor, não é para ti. aí 80% fica contigo. Tem outra coisa, imposto de renda sobre o lucro. Quando tu investe diretamente em ações, por exemplo, tu não precisa pagar nada de imposto de renda sobre o lucro que tu tiver. Absolutamente nada. É só tu não vender mais que 20 mil reais por mês em ações. Só isso. Tá? E aí não paga nada. Se investir por meio de fundos, vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. Vamos mais adiante. Dividendos das ações. O que são dividendos das ações? Parte dos lucros... O que é uma ação, gente? Uma ação é uma parte de uma empresa. Atrás de uma ação sempre existe uma empresa. E aí essa empresa ela gera lucro. Pelo menos eu espero que as ações que tu queira investir, que tu queira comprar, sejam empresas que dão lucro. Não faz sentido investir em ação da empresa quebrada. Só se tu quiser, se tu está querendo apostar o teu dinheiro para tentar ficar rico da noite para o dia, vai lá, continua tentando bastante que não vai parar de tentar. Vai lá. Mas olha só, as empresas dão lucro. O acionista, o investidor, ele é mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Então ele faz jus, ele tem direito a receber parte dos lucros daquela empresa. E aí, o nome desses lucros, uma forma de distribuir esses lucros se chama dividendos. Tá? Dividendos, para a pessoa física, é isento do imposto de renda. ou seja, não precisa pagar nada de imposto de renda. Certo? A distribuição é feita direto e não precisa pagar imposto de renda. Para a pessoa jurídica, aí é diferente. Aí vai ter que pagar 15% de imposto de renda. Tá? Eu estou te falando só em aspectos financeiros aqui. 2% já morre ao ano. 20% de quando tiver valorização acima da média, não é teu, é do gestor. Teu é só 80%. Só que tu está sempre investindo porque quer acima da média. Senão, eu investiria na média. Faz sentido? Quando tiver queda, o prejuízo é todo teu. O gestor não divide contigo. O imposto de renda é 15% sobre lucro com ações. O imposto de renda sobre dividendos é 15%. Tu não precisaria pagar nada disso. E tem outros fatores. Se eu for pegar um fundo grande que tem bilhões na mão para investir, muitas vezes ele só consegue investir em ações de empresas que já são super grandes, que não tem mais tanto potencial de crescimento. Tem muita gente que diz por aí, poxa, ações, quais são as melhores ações para se investir? As empresas grandes, as empresas que valem 100 bilhões. Poxa, se eu investir numa ação da Ambev, ação do Itaú, ação do Santander e ficar só nessas, só nessas ações de empresas super grandes, elas já cresceram. Elas já passaram por um grande ciclo de valorização. Quer dizer que eu não tenho que investir também nessas? Depende da estratégia que tu adotar na tua carteira de ações. Mas só nessas? Nunca. Tu precisa investir em empresas que vão se tornar essas. Empresas que valem poucos bilhões. Porque na Bolsa é muito raro tu achar existem, tá? Existem, mas é difícil achar empresas que valem menos de um bilhão. Então, tu precisa investir nessas que no longo prazo vão virar essas empresas que hoje valem um, valem cinco e vai se tornar, vai começar a valer cem bilhões. E aí multiplica por dez, vinte vezes. Essa é a lógica. Entende? Tu ficar só nas super grandes, que é a que os fundos conseguem ficar, a tua rentabilidade naturalmente vai ser menor. Por que que só essa eles conseguem? Porque eles têm bilhões na mão. E aí, eles, poxa, vão lá investir, imagina só um fundo de ações, por exemplo, que tem dez bilhões para investir. Poxa, beleza. A política dele é investir em vinte ações, tá? Então, ele tem que investir, vamos pegar aqui e fazer uma continha rápida, dez bilhões dividido por vinte ações, ele tem que investir quinhentos milhões por ação. É possível ele comprar ações de uma empresa, de uma empresa que tem um valor de dois bilhões e meio, ele comprar vinte por cento das ações? Não tem como. Por que? Se ele for comprar vinte por cento das ações, ele vai puxar o preço das ações lá pra cima, ele vai perder todo o potencial de rentabilidade. Ele vai começar comprando ações barato e vai terminar comprando caro. E aí perdeu o potencial de rentabilidade, porque é um ente só querendo comprar muitas ações. Até cinco por cento, levando anos comprando pouco a pouco, ele consegue, levando meses, perdão, anos não, levando meses comprando pouco a pouco, funciona, dá, cinco por cento, mas vinte não tem como. Então, a maioria dos fundos, eles ficam só, poxa, tem quatrocentas ações na bolsa. Eles não conseguem investir em quatrocentas, eles não conseguem investir em trezentas, eles não conseguem investir em duzentas, eles não conseguem investir em cem, eles não conseguem investir em cinquenta, eles só ficam nas empresas maiores, porque é onde dá. E aí eles têm que dar um jeito de ter conseguido entregar alguma rentabilidade, só que, o que que acontece? no momento de alta da bolsa, 44% dos gestores conseguiram a rentabilidade acima da média. Então, entende a resposta para essa pergunta? Eu preciso dizer, sim ou não? Posso começar investindo em fundos? Eu comecei investindo em fundos. Foi como eu comecei. Mas se eu fosse começar hoje, eu jamais começaria por fundos. Porque cada ano que eu tenho uma rentabilidade menor, cada ano que eu deixo de ter lucro, cada ano que eu tenho perda nos investimentos, é um atraso, é um desserviço, é um passo para trás que eu dou. É um passo para trás que eu dou. Por isso, a melhor solução que eu vejo é tu aprender por conta própria, assim tu vai ter maior rentabilidade e se tu aprender a implementar o método investidor sempre em alta, tu vai aprender a lucrar com a bolsa tanto em alta quanto em queda. Se tu perde dinheiro, é um desserviço, é um atraso, é um passo para trás que tu dá. Se tu aprende a investir com 30 minutos por mês e lucrar tanto com a bolsa em alta quanto em queda, tu não dá nenhum passo para trás. Nenhum passo para trás. Por quê? Porque tu vai estar sempre caminhando o rumo aonde tu quer chegar que eu não sei onde é. Não sei se é independência financeira, não sei se é uma casa que tu quer, que está na tua cabeça, tu só não conseguiu comprar ainda, não sei se é tranquilidade financeira, não sei se dá uma vida melhor para os teus pais, não sei, educação dos teus filhos, não sei, viagem, cada um tem seus objetivos, mas o fato é que tu não vai estar dando um passo para trás. Próxima pergunta aqui, a WEG, vejo que sofre muitas oscilações, tem preço alto e não cresce mais. Vale a pena investir? Qualquer ação, tem que pegar e analisar, tá gente? Vai lá, pega o passo a passo, pega o checklist, tem que ter um método claro de análise, fundamentos claros, indicadores claros que te digam, ó, essa ação, nessa aqui vale a pena investir, nessa aqui não vale a pena, tem que ter clareza, clareza vem com passo a passo, vem com caminho, com trilha, com rota. Viu lá que o preço está alto, ou seja, que a ação está cara, tá? Isso aqui tem que diferenciar, a ação está cara, mas o preço não necessariamente tem que ser alto. O preço da ação, a cotação de uma ação, não indica que a ação é barata ou cara. Por exemplo, existem ações com o preço de R$2,00 que são mais caras que ações com o preço de R$50,00. Como assim? R$2,00 é mais caro do que R$50,00? Positivo. É isso aí mesmo. Por que que é assim? Porque caro ou barato, por exemplo, se eu disser assim, esse carro aqui, que tu não está vendo qual é o carro, ele é caro ou é barato? R$100,00. Depende. Se for um Fusca, ano, sei lá, ano 67, está caro? R$100,00. Se for uma Ferrari, um Porsche, está barato R$100,00. Entende? Então depende da qualidade daquele negócio. Como que eu digo se uma ação está cara ou está barata? Quando eu comparo o preço dela com o lucro que a empresa gera, com o valor do patrimônio da empresa, eu tenho que comparar com a qualidade daquele negócio. No caso da WEG, ela tem uma ação cara. Se ela não está crescendo, não analisei a ação aqui, se ela não cresce, para que eu vou investir? Se é uma empresa que não cresce e ainda está cara, faz algum sentido? Não vale a pena. Ah, porque ela sofre ascilações. Não faça isso. Não cometa o erro da galinha. Sabe qual é o erro da galinha? Galinha fica ciscando para trás, fica olhando para trás. O que aconteceu aí nos últimos tempos com essa ação? Ah, ela subiu, caiu, oscilou. Será que isso vai continuar acontecendo? Será que vai acontecer o contrário? Não sabe nada do que vai acontecer. Aceita isso. foca no GPS, no passo a passo, no método de análise, diversifica as suas ações e pronto. Se cometer o erro da galinha, vai ficar olhando para trás, vai ficar na expectativa de que o que estava acontecendo continue acontecendo, ou do que estava acontecendo agora acontece ao contrário, e aí tu não tem aquela expectativa, fica acompanhando para ver se vai dar resultado, se a tua expectativa, se a realidade vai se adequar à tua expectativa, e depois tu fica frustrado, ansioso, nervoso, preocupado, porque em algum momento, alguma ação, vai frustrar as tuas expectativas. Esse é o caminho para a tortura ao investir. Se tu quer investir com clareza, com confiança e com resultado, esquece se ela oscila muito ou se oscila pouco. Isso é o que aconteceu até agora. O que vai acontecer daqui para frente? Ninguém sabe. Só tem que ter um li. Pensa num time de futebol. Como é que tu define um... Como é que tu escala uma seleção? É com base em quantos gols do cara fez? Claro que não. Nenhum técnico escala alguém com base em quantos gols do cara fez. Por quê? Porque o atacante só vai conseguir fazer gol se a bola chegar até ele. É o contexto que importa. Então, a depender do que... De qual tipo de atacante um técnico está privilegiando, se é o cara que fica lá na boca do gol ou se é o cara que vem até o meio campo, ele vai selecionar alguém. Não é com base no que aconteceu. É com base em fundamentos claros que uma estratégia traz. O gerente da XP disse que consegue aplicar no Tesouro Direto pela mesa. E assim, eu não pagaria a taxa da B3. Porém, assim seria hoje IPCA mais 3,02. Já direto pelo Tesouro Direto está IPCA mais uma outra taxa. O que acontece, gente, sobre o Tesouro Direto aqui, eu vou lá investir em títulos do Tesouro Direto. Títulos públicos, perdão. tem duas maneiras de eu investir. Eu posso investir por meio do Tesouro Direto, que é um programa criado em 2002, certo? Que possibilitou as pessoas físicas, nós, emprestarmos dinheiro para o governo. Investir no Tesouro Direto é isso, é a gente emprestar dinheiro para o governo. Investir em CDB do banco, a gente emprestar dinheiro para o banco. Investir em debêntures, a gente emprestar dinheiro para uma empresa. A renda fixa é sempre um empréstimo ao contrário. A gente empresta dinheiro para alguém, e se alguém nos paga uma taxa de rentabilidade. E aí eu posso fazer, em títulos públicos, eu posso fazer pelo Tesouro Direto, por esse programa do Tesouro Nacional, ou eu posso fazer pelo mercado secundário, que é o que o assessor da XP falou, pela mesa. Quando tu faz pela mesa, aí é outra história. Aí quem tiver que ter vendendo o título, ele vai vender o preço que ele quiser, a taxa que ele quiser. E aí não precisa pagar a taxa do Tesouro Direto. Mas, geralmente, ele vai ter que vender por um preço muito superior ao que está no Tesouro Direto, para valer a pena. senão não valeria a pena. Então, a minha orientação para todo mundo que vai investir em títulos públicos, faça somente pelo Tesouro Direto. É assim que eu faço, tá? Melhor, não é a minha orientação para ninguém, mas é assim que eu faço. 39 anos, pago INSS há 18 anos. Vale a pena continuar ou melhor, colocar essa grana em investimentos? Depende. Aqui vai depender muito, tá? Porque depende assim, pago INSS há 18 anos. Ok. mas, tu paga referente a qual salário? A quantos salários? Essa é uma dúvida. A outra dúvida, qual seria o teu aporte nos investimentos? A outra dúvida, quanto de patrimônio tu já tem? Poxa, então depende de todo um contexto. Isso aí, tu precisaria pegar, isso é uma questão muito pessoal, muito pontual, tu precisaria pegar dados teus, histórico teu, quanto tu poderia aportar, por quanto tempo seria o aporte, quando que tu quer te aposentar, etc, etc e tal, e aí chegar nessa conclusão, tá? O que com certeza tu deve fazer é não contar somente com o INSS. Isso é 100% certeza. Então, investir um excedente, com certeza. Agora, largar o INSS e somente investir, aí depende de um cálculo que eu sei que tu gostaria que tu desse uma resposta mais direta que hoje, mas eu não vou ser irresponsável pra ter falado isso. Terei que fazer uma conta porque já foi pago por 18 anos. Então, tem que ver bem caso a caso. Agora, com certeza, investir extra em INSS. Jamais contar somente com o INSS. Esse é um grande problema. O INSS, a tabela não é corrigida há quanto tempo? Quanto que é? Nossa, contar com o INSS é contar com nada. Então, tem que ter pelo menos uma espécie de previdência complementar. Não vai ser um investimento em previdência em si, mas tu vai formar a tua própria previdência por meio dos investimentos, tá? Isso com certeza. O valor que tenho que ter investido em ouro é o mesmo que tenho em ações pra que a carteira esteja protegida? Vamos lá. Preciso investir em ouro? Todo mundo precisa investir em ouro? Quem quer tá sempre em alta? É interessante existir uma exposição em ouro. Por quê? Porque o ouro, ele é um investimento que se valoriza muito em crises internacionais. Agora, quanto que eu devo ter de investimento em ouro? Pra eu tá protegido? Depende. Depende. O que acontece? Qual é o tipo de ação que tu vai investir? Qual é o tamanho das empresas que tu vai investir? Como tu diversifica as tuas ações? Faça as mesmas perguntas pros fundos imobiliários. Quanto é a tua rentabilidade? Quanto que tu quer ter de rentabilidade anual? E por quanto tempo tu vai investir? Vai ser pra sempre? Pra alcançar a independência financeira? Por qual período de tempo? Poxa, como que tu lida com a volatilidade, a mudança de preço no curtíssimo prazo, no intervalo de dias, semanas, meses? Como que tu lida com tudo isso? Tudo isso vai fazer com que tu decida investir um determinado percentual menor ou um determinado percentual maior, tá? Não é uma resposta pronta. Por quê? Porque eu não sei exatamente como tu seleciona tudo isso. Eu não sei como que é o teu perfil. Vou te falar como eu faço pros meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Eu entrego uma linha, eu só vou falar sobre quanto investir em cada coisa lá no final do programa. Lá no final do programa. Depois que a gente assistiu todas as aulas já conhece todos os investimentos como selecionar passo a passo, checklist e tudo. Por quê? Porque se não seguir aquela linha ali vai mudar. Entende? Então, ter falar assim quanto tem que ter depende. Como que tu seleciona tudo isso? Como que tu diversifica? Como que tu é? Quanto que tu espera no início do programa no primeiro módulo a definição de objetivos? Quanto que eu vou investir por mês? Sabe essa? Quanto eu deveria investir por mês? Depende do quanto de patrimônio que tu quer ter de quanto tempo vai levar pra chegar nesse patrimônio. Quanto que tu consegue investir hoje? E aí tu vai ver quanto deveria. E aí tu faz as comparações. Mas é um encadeiamento. Não existe uma resposta pronta. Tem que investir tanto aqui, tanto aqui, tanto lá que vai funcionar. Depende de vários critérios. De vários critérios. Depende do nível de proteção que tu quer. Por quê? Se tu quiser, por exemplo, todo santo mês. Ah, eu quero todo santo mês ter uma rentabilidade positiva. Bolsa de Valores é investimento pra longo prazo, gente. Eu não posso... Se eu tiver querendo ter uma rentabilidade positiva todo mês, eu tenho que ir pra renda fixa. Mês a mês vai ter uma variaçãozinha. Vai ter um mesinho de queda ou outro. Por isso que eu digo, vai investir na Bolsa e aquele dinheiro... Vai colocar um centavo na Bolsa, esse dinheiro tem que estar pronto pra ficar lá por pelo menos 5 anos. Idealmente, 10 anos pra cima. Por quê? Porque no curto prazo a Bolsa respeita o andar do bêbado. É simplesmente, é puramente especulativo. No longo prazo a gente consegue encontrar padrões e aí dá resultado. Agora, no curto prazo é muito especulativo. Por isso que tem a ação que sobe 50% um dia, tem a ação que cai, porque é tudo emocional, é tudo expectativa. Agora, no longo prazo as coisas se alinham. Então, depende de quanto que tu quer de proteção. E aí, vai depender do quanto tu quer de rentabilidade. Aí tu vai ter que juntar essas duas coisas. Se expor de mais, investir, por exemplo, em ouro de menos, não quer dizer que vai aumentar tua rentabilidade. Investir de mais não quer dizer que vai aumentar tua rentabilidade. Nem proteção. Depende, depende, depende. Depende de todo o contexto, de todo o resto da tua seleção. Porque é um conjunto. Imagina assim, que uma carteira de investimentos é um relógio. Sabe o relógio de cebolão? Dentro daquele relógio tem engrenagens. Aquelas engrenais ali, elas têm os dentes entrelaçados. É por isso que funcionam os ponteiros. Então, a depender do tipo de engrenagem que tu usa aqui, tu vai ter uma outra engrenagem aqui, tu vai ter uma outra engrenagem aqui. E tudo isso vai fazer o relógio funcionar. Se tu quiser pegar uma engrenagem qualquer, colocar aqui, aí tu acha uma outra engrenagem, coloca aqui, outra aqui, alguma coisa vai dar ruim aqui. Tu vai precisar que os astros se alinhem pra tu conseguir ter resultado. Entende? Então, não é uma resposta puramente fria. Como me expor ao dólar? Por meio de fundos ou investindo em estoques e REITs diretamente? Vamos lá, estamos falando de três coisas totalmente diferentes aqui. Dólar é dólar, estoques são estoques, REITs são REITs. O que é dólar? A moeda. Dólar é a moeda. O que são estoques? Ações americanas. Nada a ver com dólar. O que são REITs? São empresas, não são fundos imobiliários americanos. Eu sei que é conhecido por aí como fundos imobiliários americanos, mas são empresas que funcionam de forma similar aos fundos imobiliários. São empresas que podem se endividar, por exemplo. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários não podem se endividar. Então, é diferente. não são os fundos imobiliários americanos. Agora, se eu, por exemplo, for investir em... Por que que o REITs e estoques, que são ações americanas, elas são diferentes, não tem nada a ver com dólar? Vamos pegar o seguinte caso. O dólar e o ouro, eles são investimentos do contra. Eles são investimentos que se valorizam, são anti-ações. São investimentos que se valorizam quando as ações vão mal em determinados momentos distintos, cada um deles. E o que acontece? O dólar, ele é um investimento que ele se valoriza em todo momento de crise. Em todo. Seja a crise dentro do país aqui no Brasil, só uma crise brasileira ou uma crise internacional. É isso que acontece. Agora, vamos olhar no início de 2020. O que aconteceu? Em 2020 aconteceu, em 2008 aconteceu, em 2000 aconteceu. No momento de queda nas ações, no início de 2020, em 2008, em 2000, tem os gráficos lá que tu pode ver, tá? E tu não precisa saber nada sobre gráficos para investir. Eu mostro o gráfico só para te provar o que eu estou falando ali, para ficar mais claro, mais fácil de tu assimilar. Mas o que aconteceu? Ações brasileiras caíram, dólar subiu e ações americanas caíram também. Por que caíram? Porque era uma crise internacional. Uma crise que não impactou só as empresas do Brasil, impactou as empresas do exterior também. Num momento de crise só no Brasil, se a economia americana estiver indo bem, aí sim, pode ser que, pode ser que as ações brasileiras caiam e as ações americanas tenham alta. Agora, não confunda causalidade com casualidade. Anota essa, pega o papel e a caneta, olha aqui, eu estou sempre com papel e a caneta, pega aí. Não confunda, anota aí, manda aí nos comentários. Quem realmente quer se tornar um investidor sempre em alta, manda agora aí nos comentários. não confunda causalidade com casualidade. O que eu quero dizer com isso? Opa, as ações brasileiras caíram num determinado momento. As ações americanas subiram num determinado momento. Ó, é isso aqui, ó, ações brasileiras caíram, ações americanas subiram. As ações americanas subiram porque as ações brasileiras caíram? As ações brasileiras caíram porque as ações americanas subiram? Não. Isso foi algo casual. Não foi algo, não foi uma causa, não foi uma coisa que originou a outra. Agora, se eu for pegar uma outra situação, o dólar subiu porque as ações brasileiras caíram em 2020, em 2008, em 2000? o dólar subiu porque as ações brasileiras caíram? E a resposta é categoricamente sim. Eu sei que isso aqui parece um Z, mas é um S, tá? Sim. E por que que sim? Como que o dólar varia? O dólar varia pelo seguinte, entrada e saída da moeda do nosso país. Quanto mais dólar tem dentro do nosso país, mais diminui a cotação do dólar. quanto mais sai dólar do país, quanto menos dólar tem o país, mais aumenta a cotação do dólar. Nos momentos de crise internacional, o que acontece? Nos momentos de crise no país também, não só internacional, o que acontece? Os investidores estrangeiros que têm 46% do dinheiro investido em ações aqui no Brasil, eles olham, opa, será mesmo que numa crise no Brasil ou numa crise no mundo internacional, eu vou manter o meu dinheiro investido lá, num país subdesenvolvido? Será que eu vou deixar meu dinheiro no Brasil, no Zimbábio, na Venezuela? Ou eu vou pegar e concentrar e investir em países desenvolvidos, que tem uma economia mais forte? O cara não pensa duas vezes, ele vende ações aqui e isso faz o preço das ações cair. E quando ele tira o seu dólar aqui do país, o dólar fica mais escasso, isso eleva o preço do dólar. Então, aqui tem uma relação de causalidade, causa-consequência. agora, ações brasileiras e ações americanas é só casualidade, então tu vai ter que contar, e isso vale para REITs também, porque são empresas americanas ligadas ao setor imobiliário, tu vai ter que lidar, tu vai ter que contar com o alinhamento dos astros para tu conseguir estar sempre em alta quando tu substitui o dólar por stocks ou REITs. Então, dólar é dólar, stocks são stocks, REITs são REITs. O que acha de Cogna, a empresa Cogna? A empresa Cogna que já foi a Croton uma vez, eu já investi vários anos atrás, mas eu preciso analisar, se eu for olhar a Cogna hoje, se eu for analisar a Cogna hoje, eu já vejo de cara, que é uma empresa que dá prejuízo, estou fora, já não invisto. Por quê? O que que determina o que vai acontecer com o preço de uma ação no longo prazo? Qual o fator que determina o aumento do preço de uma ação no longo prazo? Aumento do lucro da empresa no longo prazo. Se uma empresa dá prejuízo, estou fora. Existe um momento certo para comprar o tesouro IPCA a mais? Depende, se tu quiser especular, tu vai ter que arrumar uma maneira de encontrar o momento certo. Agora, se tu estiver montando a magara, o momento certo não vou dizer que era ontem, é o momento que tu formou a tua magara, que tu montou a tua carteira de investimentos. Se tu quer estar protegido contra uma hiperinflação, um aumento muito grande na inflação, se tu quer ter a possibilidade de ter a rentabilidade de ações contando com a segurança da renda fixa, se tu quer investir no melhor investimento de renda fixa para o longo prazo, o melhor momento é agora. Se não comprou ainda, é amanhã. Por quê? Muitas vezes a gente acha que, nossa, eu preciso encontrar o melhor momento, a gente nunca vai saber qual é o melhor momento. A gente só vai saber quando foi o melhor momento depois que ele passar. Então, tu precisa te expor com os teus próximos aportes, tu vai recalibrando isso. Se a taxa do título começar a ficar maior, tu vai comprar mais. Se a taxa do título cair, tu pode até vender uma parte para ter esse ganho de renda variável contando com a segurança da renda fixa. Mas o momento certo, ideal para os investimentos, esquece. Só consegue identificar o momento ideal para investir em uma coisa ou outra depois que tu já te expôs a primeira vez. Depois que tu já investiu a primeira vez. No início, tu define quanto que tu quer investir em cada tipo de investimento. Pronto. Eu vou investir tanto, tanto, tanto aqui, tanto lá, tanto aqui, tanto lá. Fui. Fui lá e se expôs. Foi lá e investiu. A partir daqui, com base nas oscilações que tiver nos teus investimentos, aí tu vai saber quando é para comprar mais e quando é para vender uma parte. Antes disso, tu só vai ficar, se tu ficar esperando o momento certo, que não existe, vai ficar só postergando, 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 vai perder tempo e vai perder dinheiro. Vai deixar de ganhar dinheiro que é a mesma coisa que perder. Vale a pena investir em BDRs? O que são BDRs, gente? BDRs são Recivos de Ações Americanas, Perdão, Recivos de Ações de Empresas Negociadas em Bolsas Estrangeiras. A maioria dessas ações são americanas, tá? Então, por exemplo, se tiver uma ação de uma empresa brasileira que é negociada na Bolsa de Nova York, pode ter esse recibo aqui na nossa Bolsa, aqui no Brasil, tá? Então, o que acontece? Vale a pena investir em BDRs? A minha pergunta é por quê? Todo investimento que tu for fazer, tu precisa ter claramente, claramente, tem que ser cristalino pra ti. Por que eu estou investindo nisso? Ah, é porque eu acho que vai ser bom. Ah, é porque me falaram que vai ser bom. Ah, é porque tem um bom histórico. Pega a história e joga no lixo. Se a história não tem um racional por trás, se não existe uma explicação lógica, a história não vale de nada. De nada. Poxa, eu vou investir nisso aqui porque subiu bastante. Tá, por que subiu? Qual é o poder de replicar isso? Entende? Então, por quê? A minha primeira pergunta é por quê? Se tiver um bom porquê, não tem problema investir. Agora, quero estar sempre em alta. Quero lucrar independente se a bolsa está em alta ou está em queda. Não vejo sentido investir em BDRs. Não vejo porquê investir em BDRs. Por quê? Acabei de falar agora antes aqui. Tem momentos em que as ações brasileiras caem e as americanas caem junto. As ações americanas já ficaram 22 anos em queda na crise de 29. Crises acontecem em tudo que é lugar. Crises naturais. Crises não são ruins. Crises são o que são. São crises. E toda a economia passa por crise. Senão, não existiria crescimento. Senão, não existiria capitalismo. Então, BDR está dentro do método investidor sempre em alta? Não. Por quê? Porque não faz sentido para quem quer estar sempre em alta. Agora, por algum outro motivo, aí tem que ver o motivo. Agora, Vinícius, tem investimentos em BDR? Não. Não tem um centavo em BDR. Nem as suas americanas. Nem vejo por quê. Porque basicamente eu não preciso para estar sempre em alta. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, gostou dessa consultoria, gerou valor isso daqui para ti, faz o seguinte agora. Todo aquele negócio. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho. Clica nele. Aproveita e compartilha com mais pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo. Grupos do WhatsApp. Só não deixa isso morrer aqui. Tá bom? Combinado? E aproveita e já me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba Marino Vinicius. Tudo junto, arroba Marino Vinicius. Porque toda quarta, 19h27, rola uma nova consultoria gratuita. E aí, pode chegar lá, mandar as tuas dúvidas que eu vou te ajudar a romper esses obstáculos para tu conseguir estar sempre em alta. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.